Eu odeio quando correm. Pelo menos você está fazendo um pouco de exercício. Eu ainda tenho 40 minutos em uma esteira no meu futuro próximo. Oi, obrigada por esperar. Ah, sem problema, eu só quero comprar isso. Conheço um cara que pode estar interessado em contratar alguém com o seu conhecimento. Eu não estou, na verdade, procurando por um emprego novo agora, Deus me ajude. Mas eu posso te ajudar a comprar isso. A menos que eu não possa, eu não devia. Não devia comprar isso. Tudo bem, já vi que você não entende como as vendas funcionam. Prazer em conhecê-lo, adoro sua empresa. Prazer vê-la de novo, senhorita Spook. Vocês se conhecem? Trânsito estava horrível, por isso eu vim de helicóptero. Estacionei no seu heliporto, tem problema? Vocês permitem, né? Droga. Pense em direção a leste. Compreendido. Ou entendido, nunca sei qual é pra usar. Entendido, deixa comigo. Então, entendido. E aí, pra que serve aquilo? Pra me distrair do trabalho. Da próxima vez, vamos a cavalo. Eles alugam cavalos aqui? Oi. O que tá fazendo aqui? E espero que a resposta não seja te seguindo. Bom, depende se considera invadir o GPS do seu telefone e perseguição. Tá, culpado. Mas olha, é, eu tô mesmo precisando. Parece que alguém hackeou o meu celular e o meu laptop e o meu computador. Nossa, isso é ruim. Vamos ao trabalho? Excelente. Ciências aplicadas. A divisão mais avançada da empresa até um maluco explodir lá no ano passado. Tenho certeza que tinha os seus motivos. Me deu vontade de comer sushi. E eu preciso comprar os pesos de papel pra cá. Eu não vi o seu gato. Eu também não vi ele. Ou o gato é uma gada. Eu tô sendo misógino agora. Você é bem simpática com os vizinhos. Mamãe? Mãe? O que faz aqui? Eu vim ver você. Uma visita. Olha, olha, olha. Não recebeu minha mensagem? Mãe, pra mandar uma mensagem, você tem que apertar enviar no texto. Ah, ok. Não, tudo bem. Eu mando agora. Você foi adotada? Uhum. Ih, desculpe. Eu não sabia que tinha alguém dormindo aqui. Ah, não. Ele não tá dormindo aqui. Ele não... Nós não... Esse é o meu chefe. E dona, espero vê-la de novo. Eu não contaria com isso. Ela vai estar ocupada. Planejando meu enterro depois que eu morrer de vergonha. Prazer em te conhecê-lo. É, é um grande prazer conhecê-lo tão bem. Quantos bilionários você conhece? Nós temos um gasoduto e eles têm uma linda ilha tropical. Com minas terrestres. O quê? É uma longa história. Alô? Felice, te preciso de um favor. Fazemos favores agora? Somos amigas? O quê? Deixa pra lá, desculpa. Posso te fazer uma pergunta? Já fez. Minutos... Atrás. Ai, meu Deus. Eu tenho um tipo. Richard Branson malha duas vezes por dia. Acredita que isso dá ele 20 horas a mais de produtividade por semana? Desculpa, não consigo te ouvir enquanto você estiver fazendo... Isso. Com que frequência o Oliver faz isso? Pelo menos toda quarta. E ele soa muito. Depois do jantar e do banho, eu vou te levar direto pra cama. Vou te colocar. Por que é que eu faço isso? Eu visitei o banco hoje. O gerente é meu amigo. Eu derroto ele no Squash toda terça. Tirei algumas fotos da cena do crime. Tudo o que eu fiz foi enfiar algo em você. Acha que chegará um dia em que tudo o que eu disser não terá um duplo sentido estranho? Pra te mandar a amostra. Tínhamos uns dias de férias pra tirar... Queríamos ver a Caverna do Arqueiro. A gente não chama assim. Nunca. Desde quando começamos a vender ingressos pra Caverna do Arqueiro? Aí. Viu o que você fez? Essa amostra é muito maneira. Tá bom, não era pra estar se divertindo agora. Foi mal. Não, mal você vai ficar se o Oliver descobrir que você pegou a moto dele. Aí. Quem é essa gata? Irmã. E aí, na minha olhada. Então fique longe. É o que eu quero dizer. Mas foi pra você que eu comprei esse vestido. Tudo bem. Eu peço pra minha assistente devolver. Não, tudo bem. Eu vou. Eu vou. Mas só pra usar o vestido. Claro. Você e eu seremos melhores amigos. Aí. Roupa maneira falando nisso. Mas alguém desligou todas as câmeras do quarteirão. Quer dizer que vocês estão no lugar certo. Foi uma boa ideia não usar a roupa do arqueiro? Só se eu tiver que andar ou atirar. Tá vivo. Eu tinha dúvidas. Tem alguma ideia do que acontece com as ações da empresa quando Palmer desaparece por uma semana? Faz uma semana? Ah, cara. Isso é muito irado. E assim, vermelho é tão mais maneiro que verde, não acha? Eu tô começando a gostar desse cara. No que você vai usá-lo? Pra proteger as pessoas dessa cidade. E eu quero que você me ajude. Por que isso vive acontecendo comigo? Parece até o filme Missão Impossível. Essa é a ideia. Somos uma equipe? Então bate aqui. Você não tem um ministro? Não. Ok. Que tal um certificado pela internet? Só precisamos de Wi-Fi e três minutos. Não que eu faria o casamento, mas seria uma honra se vocês pedissem. Ah, espero que não se importe de eu ter vindo com o Ray. Ray salvou o dia. Que fique registrado que não fui eu quem usou essa frase. Você tá com uma cara que fez aos sete anos. Quando roubou a colisão de eletrônicos do seu pai e fez um supercomputador. Oh, meu Deus. Você e o Ray transaram nesse hospital? Você fez sexo no hospital? Não, mãe. Eu sempre quis fazer sexo no hospital. São tantos detalhes. Que nojo. O que é? Você não quer saber de uma vez por todas quem ganharia? Eu ou você? Contando que você não vai atirar pelas costas, né? Tem que superar isso, Bel. Tá bom. Vamos lá. Eu tenho superpoderes. Você tem flechas que uma hora acabam. Eu tenho estratégia e consciência tática. Quando eu luto com você é como se tivesse parado. Me disse que eu podia inspirar as pessoas e que você não podia. Mas tava errado. Você pode inspirar. Não como o arqueiro. Aquele cara é um babaca. Estava errado também. Quando? Agora mesmo. Porque acha que pode ganhar de mim. Eu posso falar. Ah, sei. Se você acha que pode ganhar, é melhor que você ir rápido. Já entendi, Barry. Já entendi. Você é rápido. E aí? Pra onde nós vamos? Ah, eu estou pensando em um estado que pode anular um casamento em Nanda Barbá. Eu posso dizer uma coisa estranha? Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Eu estou me gemendo. Eu estou me gemendo. Obrigado.